E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, aqui quem fala é o Macho e estamos de volta com Auction Not Included aqui na nossa primeira megabase. Então de cara aqui, eu já quero mostrar pra vocês esse aqui, olha só o bug bacana. O Rebiobot, ele tá provavelmente carregando alguma coisa, não tá carregando nada, mas ele carregou e deve ter soltado aqui o magma. E agora, ele deve estar perdido, porque olha só o trajeto dele, ele tá o trajeto por todo o mapa. Então o que acontece, tá, eu vou parar de produzir ele que ele tá me zoando essa parte toda aqui. Ele tá aqui, ó, o Rebiobot, ele tá com 101 graus de temperatura. Então onde ele passa, ele vai trocando temperatura. Então olha o que ele fez, 92 graus o petróleo. Tá, então só 92 graus, esse aqui vai estar 92 graus, a água vai estar 92 graus e consequentemente aqui vai chegar 92 graus. E aí, por isso que tá quebrando isso aqui, tá, começou a quebrar isso aqui. Então o Rebiobot, esse aqui vai ser o último que eu vou produzir, tá, vamos esperar a bateria dele acabar. Ó, agora ele ajeitou, mas ele fica perdidinho e perdidinho, tá. Então, é, tem que tomar cuidado com esse Rebiobot. Quando tem coisas que, muito quente que ele precisa passar, é legal é não ter ele, tá. Aqui, eu vou tentar, o problema é que eu tô sem energia agora aqui dentro, cara. Ai, ai, como é que eu vou buscar energia aqui só pra essa porta. Deixa eu construir aqui com vontade pra eles fazerem esse aqui. Porque esse pessoal todo que entrou vai ficar preso, tá. Esse aí é óbvio que eles vão ficar preso. Por que eles estão vindo aqui, cara. O Rebiobot seria interessante, mas ele, como tem essa passagem toda por aqui, ele tá me zoando aqui, tá. Então, não dá pra fazer isso, é um risco muito grande de eu perder duplicante, de eu dar alguma zica, tá. Peguei ele bem no fraga, tava jogando um pouquinho, tá um pouquinho adiantado do episódio anterior. Dá pra ver ali que tá um pouquinho, um pouquinho a coisa adiantado. Tá, aqui eu vou cortar esse, eu vou deixar ligado só ali. Só pra eles poderem ter acesso a isso aqui. E aí eu vim consertar isso. Tá, aqui eu não tenho o que fazer, se eu pegar a desmontar e criar de novo. A pena que o Biobot é desse jeito, tá. Os duplicantes não fazem isso, eles não esquentam. Ó, a temperatura de 37 é sempre 37. Então tu pode fazer algo desse tipo. O Biobot não, ó. O Biobot tá aqui, ele tá 73 e subindo, ó. 75, 76. Então onde ele passar com essa temperatura, ele vai zoar. Aqui ele vê que tem outro problema. Tá, vieram aqui. Tem que ser rápido aqui. Transformar duas energias, vou colocar um de aço. Dois de aço. Com prioridade já. Eu tenho aço pra isso? Tem. Espero que vocês não morram. Tá, olha aí que tá vindo essa energia, tá vindo daqui. É, só se eu manter ligado aqui. Deixa eu manter ligado aqui. Eles ajudam, mas aqui pode estar um risco muito grande, tá. Se a gente pudesse, se a gente pudesse limitar o acesso deles. Aqui, ó, Biobot, não passar. Aí daria, tá. Mas como não tem essa situação, fica complicado. Tá, vocês agora conseguem sair daí. Vai quebrar algum, algum cano. Aqui, minério de ferro não, querido. Tá, passam bem prazer de aço. Ó, eles passam por aqui e saem zoando tudo. Aí todo o, 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 o trabalho que a gente tem pra botar no vácuo, tá indo pro espaço agora. Por causa da porcaria, da porcaria desse Biobot. Que encrenca, né? E aqui, deixa eu ver. Aqui não tá esquentando, mas aqui não tem problema. Aqui é o fio que tá querendo quebrar. Tá, deixa eu cortar esse aqui. E cortar esse aqui. Pro fio não quebrar. Tá, aqui voltou a tá ligado. Esse aqui eu posso cortar, não. Deixa eu cortar lá de cá. Deixa esse ficar ligado aqui. Tá, voltou a funcionar. Liga aqui. Liga aqui. E vamos torcer que vai dar bom. Tá, eventualmente esse, esse vapor aqui, acho que ele vai esfriar, tá? Olha aqui, dando pro vapor. É, uma coisa puxa a outra aqui, por causa disso aqui. Ai, que encrenca, cara. Então o Biobot é bonitinho e tal, mas é bucha, cara. Não tem o Biobot onde tem que trabalhar com temperatura. Tá, porque vai, é pra se incomodar. Aqui também, ó. Eu troquei esses dois bloquinhos aqui por cobalto. Que ele transfere melhor a temperatura e que tá gerando mais energia, tá? Então deu um gás bom pra isso. Deu um avanço bom pra isso, tá? Ninguém tá vindo aqui, cara. Aí, ó. Gira essa água, só que eu tô com pouca água. Liga de volta aqui. É aqui mesmo? Não. É aqui. Eu vou ligar aqui pra ser mais rápido. Tá dando dano por calor. Espero que essa água que esteja entrando me ajude. Acho que aqui tá bom. Pode cancelar tudo, não sei se fazer isso. Fechou. Tá voltando a girar a água. E esfriar isso aqui. Tá aqui, abaixo. Beleza. Deixa eu dar um zoom out aqui pra não ter essa barulheira. A água aqui tá vindo a 60, alguns a 100 graus. E tá saindo 80. Tá. Acho que daqui a pouco vai ficar bom. Mas a encrenca, né? Então um vacilinho, uma mudancinha e já era. Deixa eu ver se agora tá tudo certo aqui. Morrendo de fome, quem? Gustavo Honório. Tá, só ir comer, Gustavo Honório. Tá, mas eu não tô indo comer porque eu botei pra alerta amarela. Onde? Aqui não. Aqui é 9. Onde mais? Alerta amarela aqui não. Aqui pode ser 9 também. Olha a encrenca aqui, cara. Eu acho que isso aqui vai dar muita encrenca. Que merda, cara. Um biobot cretino. Tá, aqui tá com prioridade de 9. 9. O que mais? Alerta amarela. Aqui, 9. Onde mais? Aqui, 9. E onde mais? Aqui, 9. Beleza. 9 também ali. Aí tá resolvido. Então, biobot que eu vou parar de fazer aqui, tá? É, não tem muito pra onde ir. Eu não quero me incomodar. É o que tem pra hoje. Morrendo de fome ainda? Quem? Uma pessoa. Cadê você, uma pessoa? Tá aqui. Uma pessoa aí. Estatística. Tá, tá de boa. O que mais? Gustavo Honório. Acho que tá indo comer, né? Tá, tá indo comer. Aqui eu poderia colocar mais lançadores desses. Acho que sim, né? Mais um. Não, fechou. Então, fechamos. Vamos ver se lá embaixo não vai dar muita treta, tá? Aqui a gente tá avançando. Deixa eu escavar mais um pouquinho aqui. Começar a ter esses foguetes rodando aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que se eu tivesse deixado no vácuo, que eu coloquei esse líquido embaixo aqui. Se eu tivesse deixado no vácuo, o biobot não teria me dado problema. Mas eu não tenho como saber. Só se tivesse passado, né? Ou de repente não tivesse colocado água aqui também. Tem vários ifs, né? Vários poréns no meio do caminho. Poderiam ter me ajudado ou não nessa parte. Tá, eu acho que esse aqui, ele vai esfriar, tá? Com o tempo. Aqui eu tenho vapor. O ruim é que ele tá trocando temperatura com esse cara aqui, ó. Tá, mas deixa aí. Daqui a pouco eles vêm comida inacessível. Quem? Adriano Honório. Olha, filho. Não faça isso comigo. Comida inacessível. Esse carro aqui e aqui. Pra ter um pouquinho de comida aqui que tá saindo aqui. Esse cara tá soltando gás. Por que que esse cara não tá vindo aqui? Aqui e aqui. Minério de cobalto aqui e aqui. Esse cara não levantou muita coisa. Acho que não deve ter algo aqui. Nessa asteroide. Beleza, aqui voltou a funcionar. Deixa eu ver se ele vai descer aqui. Deixa eu botar uma prioridade nova, que eu quero que ele desça aqui, ó. Isso, desce aqui pra gente ver o que que tem ali. Voltou a ter comida aqui? Aqui sim. Eu precisava chegar aqui, ó. Porque daqui a pouco ele tá... Ah, aqui eu não chego mais. Beleza. Agora eu chego. Vamos tentar passar o moro aqui. Aqui tá de boa. O traje tá quase detonado. Deixa eu colocar... Uma estação aqui, ó. A porta de extra extra traje. Vê se ele repara os trajes dele aqui. Tá, aqui tá indo, tá? Ó, tá de boa. Aqui tá... Ó, aos poucos vai esquentando. Tá de boa também. Esse cara aqui, ó... Como é que tá a temperatura sendo a 79? Entrando a 68. Ele não tá funcionando? Ah, sem energia, cara. Aí, apacabá! Aí, apacabá! Então, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, aqui. Esse aqui, aqui. E esse aqui, aqui. Tudo com prioridade 9. Ah, faltou passar esses painel de condução aqui, ó. Painel de condução aqui e aqui. Aí, pega o cano de líquido de abate. Põe pra cá. Aqui, 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 ó. Tudo com prioridade 9 aqui. Aí, já fica uma bateria exclusiva pra ele. Podia botar uma bateria aqui, tá? Também resolveria. Mas, não quero. Opa! Tá faltando esse aqui, esse frio, ó. Mas, não dá conta por causa desse vapor aqui que tá encostando nele. Agora sim, ó. Será que eu consigo construir? Um bloquinho de cobalto. O cobalto aguenta. E o 409. Deixa eu ver. Esse duplico que a gente vem construir aqui. Vê quem vai ser o corajoso. Ah, vem ele, ó. Renato. Ah, constrói de longe. Tá de boassa. Aí, ó. Bloco. O que é esse aqui, cara? Ah, esse aqui é o magma já transformando em... Em... Em rocha a igreja por causa desse aqui, ó. Que loucura. É, mas tá aumentando. Não sei se esse cara vai aguentar ou não. Mas, ficou mais rápido esquentar. Ó, que tá 200 graus. Pô. Até o urânio aqui tá me ajudando a dissipar o calor, tá? Tá. E aqui em cima, como é que tá o calor das... Desses caras aqui. Ó, a água passando aqui. Ajudou pra caramba, hein? Olha só. 63, 50. Aí sim, hein? Faltou passar aqui em cima. Eu tô passando uma água normal aqui, ó. Espancando normal, né? 44 aqui e 23 aqui. Tá de boa. Aqui. Poderia subir. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Vamos ver como é que vai ficar esse processo daqui, tá? Tem umas coisas que precisam ser reparadas. Que são de minério de cobre. Mas, eu não tô com muito estresse pra reparar. Que aqui tá... O gás natural tá sobrando agora. Então, tá bem de boa, tá? O gás natural tá sobrando. Mas, esses caras aqui... Não. Tá de boa também. Eles não tão funcionando. Mas, esses que estão funcionando, eles tão de boa. Então, tá? Tranquilaço. Tá. E lá os foguetes. Como é que tá? Ó. Aqui, já fizeram todas as plataformas. Deixa eu ver aqui no foguete. De que que eu vou colocar? Esse aqui é um mod, tá? Desse jeito que tá aqui. É um mod que faz... Vai ter mais tipos de motor. E outras coisas interessantes. Faço motor de ácido carbono? Não. Não faz sentido. Então, deixa eu pesquisar. Pesquisar motores. Eu vou direto pro motor a petróleo. Só que pra implementar o petróleo, eu preciso de... Itens, tá? Não dá. Dá pra conhecer aqui. Motor pequeno a petróleo. Motor pequeno a petróleo. Hum... Pra começar a brincadeira, posso fazer de vapor. Mas como é que eu vou trazer o vapor, cara? Eu não tenho nada quente aqui em cima. Não. Só coisas frias. Tá. Deixa eu botar um motor a dióxido de carbono, que eu tenho bastante. Ele vai servir pro que eu quero. Aqui. Esse aqui também é de mod, tá? Mas eu tenho que primeiro fazer o motorzinho aqui, tá? Prioridade 9. E aí esse motorzinho vai abrir. E eu tenho que colocar esse aqui aqui pra escravar essa parte aqui. Aqui eu ia ter um problema de água. Mas eu acabei resolvendo da forma mais simples possível, que é colocar um reservatório de água. Tá ali e depois eu vejo pra onde que eu ponho essa água. Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo. De boa. Aqui tá de boa. Voltou a funcionar bem. Aqui também. É que tá esquentando bem. Aqui que tá me encrencando esse biobot. Ele sai 82. Aí ele passa ali, ó. Ele esfria. Aí vem por aqui. Assim que ele parar, eu não vou mais brincar com eles. Tá? Esse vapor aqui tá esfriando. Com o tempo ele vai esfriar por conta desse contato aqui, ó. E acredito que não vai ter consequências aqui, tá? Basta o biobot não vir pra cá. Tá? Então deixa aqui quieto. Daqui a pouco a gente volta pra cá. Aqui engordote. Deixa eu ver. Tá com 8 mil calorias de comida. Esse aqui ele não vem. Esse aqui também não vem fazer, cara. Vem aqui de uma vez, cara. Eu quero ver o que eu tenho aqui. Já só ele descer mais um pouco. Não vou até... Preciso trazer aqui embaixo com prioridade já. Que assim se escavar aqui, ó. Eu já mando ele pra cá pro cantinho. Aí já vai expandir mais aqui. Ah, nada aqui, cara. Deve ter esse alerta amarelo aqui, ó. Aqui não tem nada. Cadê o nosso amigo aqui? Tá. Tá faltando água. Deve que eu... Aqui que tá acabando a água, cara. Eu vou me dar mal. Eu vou me dar mal. Deixa eu botar uma bombinha aqui, ó. Só pra ele ter onde pegar água. E não sujar a sua mão. Tá. Tá de boa aqui. O que que foi? Ah, acabou o turno. Ah, quem que tá só aterrado aqui? Tá, o foguete tá só aterrado. Já foi. Tá. Aqui o foguetinhozinho... Foguetinho básico de óxido de carbono, né? Vai ter... Uma dessa. Vai ter uma dessa. Pode ser. De aço. Só isso aí tá bom por enquanto. Eu vou precisar de água. Não. Eu sei que eu tenho medo do mod, tá? Vou precisar de água. Acho que não, tá? Vou mandar ele pra cima. Só de repente pesquisar esses países ao redor aqui. Ah, eu tava esquecendo de algo muito simples, cara. Cabeça minha. Esqueci completamente. Eu tenho que ter uma visão pra fora, né? Esqueci completamente, cara. Aqui também eu vou colocar esse cara. E eu vou colocar essa outra parte do mod. Aqui, ó. Insulated. Vai ser de rocha ígnea. Que daí ele faz uma conexão só com todos, tá? Posso colocar aqui, ó. Essa escadinha entre eles. Aí ficam todos conectados com isso aqui. Daqui eu posso trazer todos os materiais que eu preciso. Tá? É isso que serve essa parada toda aqui. Deixa eu subir aqui. Colocar uns bloquinhos pra cá. Só pra eu colocar esse telescópio fechado aqui, ó. Aí eu tenho que trazer energia. Fechou. E oxigênio. Tudo de gás. Feito. Tá ligado aqui. Já já eles vão começar a pesquisar aos arredores daqui. Tá? Aqui eu tenho... Que criar um bloquinho de malha aqui. E aqui escavar. Pra que esse líquido caia. Tá? Aqui dentro. Pensar no foguete, tá? Eu preciso desse cara. Ah... Preciso do banheiro. Ah... Banheiro eu não tenho ainda. Então eu tenho que pesquisar o banheiro. Deve estar o banheiro aqui, ó. Bora pesquisar esses banheiros ali. Que eu vou colocar no cantinho. Esse aqui eu posso desmontar. Aqui. Posso fazer assim, ó. Esse cara aqui. Eu boto ele aqui em cima. Então eu vou botar ele aqui no cantinho. Isso. Aí aqui eu tenho o banheiro. O medicina. Fica esse cara aqui. E o banheirinho fica aqui no canto. Aí aqui a gente põe uma porta pneumática. Hum... Não dá pra fazer o que eu quero. Tá. Mas vai dar. Bota a porta pneumática. Uma escadinha de plástico aqui. Bloco permeável. Aqui. E aqui. Tá. Eu vou precisar de uma cama. Preço duplicante. A cama eu posso colocar aqui em cima. Ou... Beliche. Aqui, talvez. Não. Pode ser uma caminha. Assim. Ah... Mas aquela ocupa três de altura. Não dá. Deixa eu cancelar tudo aqui. Deixa eu colocar aquele cara lá. Que é essa aqui, ó. Estação de órbita. Aí eu não tenho que colocar cama. Se eu inverter aqui. Eu colocar essa estação orbital aqui. Fechar aqui. Aí eu duplicante com subir aqui. Aí eu tenho que colocar uma cama. É. Bota a cama aqui. Eu coloco essa estação aqui, ó. E aqui eu ponho a porta. Daí eu acho que dá. Tá. Faltou local. Eu vou colocar o plástico. E eu vou colocar a comida. Plástico e comida. Plástico e comida. Boto esse cara aqui. Aqui em cima. Um, dois, três, quatro. Ele não chega aqui. Em cada cantinho aqui, ó. Eu boto plástico e outra comida. Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Tá. Deixa eu ver se aqui tá. Eles estão com acesso aqui, ó. Eu acho que estão. Estão com acesso sim. Tá. Aqui eu tenho que trazer o dióxido de carbono. De alguma forma. Tenho que trazer também o oxigênio. Aqui. Eu acho que é isso. A pesquisa foram feitas. Foram, né? Tá aqui o banheiro. Agora eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar. Vou pesquisar direto aqui, ó. Esse aqui. Eu vou pesquisar esse. Esse aqui é o que eu consigo fazer. Vamos ver o que vai sair primeiro. Se o foguete vai sair. Se esse foguete sai ou o outro foguete sai. Gordote. Ele veio pra cá. Veio. Nada ainda, cara. Nada desse vulcão de ouro, cara. Vamos pro lado de cá. Pro lado de cá. Como é que eu chego? Vou chegar aqui, ó. Dois, três, dois, dois, três. Um, dois, três. E depois eu vejo o que eu faço. Ai, cara. Por que isso aqui não tá girando, cara? Por que isso aqui não tá girando? Porque eu inverti tudo isso aqui, cara. Puta que pariu. Ah, vai dar encrenca de novo. Vou quebrar esse cano tudo, cara. Destrói pra poder girar isso. Aqui é assim. E assim. Oi, quase que eu quebro tudo, cara. Ainda bem que eu me vejo aqui. Pô, às vezes dá uma zica, cara. Ó, termina alguém aqui. Pode ser você, seus biobots. Tá, coisa. Beleza. Acho que agora vai. Tá, aqui tá. Ainda bem que eu fiz aço. Agora tá esfriando. Ó, maravilha. Fechou aqui. Não, deixa eu ver como é que tá aqui. Agora sim. Agora sim. Já já vai esfriar esses caras todos aqui. Pelo menos eu acho que vai, né? E aqui. Aqui tá de boa também. Tá friozaço. Deixa eu desmontar aqui pra fechar. E esse vapor eu já arranco fora. Cano bloqueado. Ah, acredito, cara. Cano tá bloqueado porque quebrou. Tá. Construímos aqui e ninguém mais entra nessa área. Se eu precisar entrar eu desmonto. Tá. Vou tomar ter petróleo sobrando ali. Como é que tá a água aqui? Tá de boa. Tá sobrando água. Ah, falta uma ponte aqui, ó. Cara. Pô, e eu perdendo água aqui, cara. Ai, se vai ter mais água. Perdendo água porque esse cara aqui fica sob pressão. Perdi um bocado de água aqui. Essa brincadeira. Tá. Acho que poluímos ali, tá? Deixa eu deixar quieto ali. Aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui dentro. Tá. Eles vão construir. Enquanto eles constroem aqui, eu quero fazer uma coisa que eu já era pra ter feito antes. O que que tá em alerta amarelo ainda, cara? Ah, tá. Essa ponte de líquido aqui termina da vez. Boa. Tá. Agora a água vai... A sobrada vai ser usada. Beleza. Nossa, né? Não terminaram de limpar isso aqui, cara. Tá. Foguete. Adaptador elétrico. Prancha de surf. E privada. Beleza. A privada a gente quer. Aqui dentro. Assim. Então agora nós vamos ter o banheiro e vamos ter o quarto. Beleza? Cano. Cano adiabático. Porra, não chego aqui, cara. Isso aqui eu acho que é suficiente, tá? Pra... Eu acho que isso aqui é suficiente. Aquilo não chega. E aquilo também não chega. Então a gente faz assim. Pra ficar um pouquinho no ar, no espaço, coletando esse material que tá de bom, tá? Bom tamanho. Deixa eu ver o que eu tenho de conexão. Tem que achar um lugar pra conectar isso aqui. Aqui. Pode ser. E cabo. Pode ser. Beleza. Aqui a gente precisa de uma saída de gás. Pode ser aqui. E um tubo de gás. Que pode ser aqui. Enquanto eles estão construindo lá em cima, aqui eu vou fazer o seguinte. Preciso. Oxigênio poluído. Preciso tratar o oxigênio poluído. Porra, de novo, cara. Porra, de novo, cara. De novo, perdi o processo aqui, cara. Agora vai dar ruim pra caramba aqui. Preciso colocar. Tá, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, cara. Eu vou tentar acessar por baixo aqui, tá? Se eles desmontam ali por dentro. Aí, vamos ver. Se vai dar certo ou não. Tá, deu. Então agora, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Cana de líquido. Tá, deixa eu ver que eu posso trazer uma... Só preciso de um pinguinho de líquido. Tá, vou usar esse cara aqui. Assim. Aí, eu coloco um... Deixa eu tirar essa coisa daqui de uma vez, cara. Aí, eu despejo um outro líquido. Eu despejo um outro líquido aqui. Eu não preciso dessa escada. Quero cansar. Aí, eu despejo um outro líquido. E esse líquido vai ficar no lugar. Esse líquido tem que ser mais pesado do que a água poluída. Tá, provavelmente eu vou botar petróleo bruto aqui de novo. Eu deixo uma gotinha cair. É o suficiente. Às vezes, eu tenho colocado pouco demais. Aqui ele tá com 13 mil calorias. Tá, de boa. Tem que descer, cara. Veio aqui? Não. Por que ele não veio aqui? Por que ele chega? Hum, tá sem oxigênio. Ai, cabeção. Tá, eu acho que agora eu posso colocar de volta pra sair. Meu Deus. Onde é que tá vindo oxigênio poluído, cara? Daqui. Nem sei. Ah, alerta amarelo. Tá, faz aqui de uma vez. E aqui, deixa eu ver. Tá, deixa eu botar o líquido aqui. Eu vou botar petróleo bruto. Alguém traz aqui já. A camada da Silva Cruz vai fazer o sabor pra nós. Que eu já posso fechar. Lá vem ele. Trouxe o líquido que a gente precisa. Uma gotinha só. Duas não. Uma só. Aí essa gotinha vai ali. Deixa eu ver o que aconteceu. Tá, não saiu. Foi eliminado. Não sei. Vou tentar trazer um pouquinho mais. Vou fazer aqui uma gotinha. Hum. Não sai. Não sai. Posso desmontar isso aqui? Tá, não. Pera. E se eu desmontar o cano? Se eu desmontar o cano? Será que dá bom? Vamos ver. Se alguém desmontar e vir o bot. Aí. Coisa mais querida. Liga de volta. Alguém constrói esse cano de volta aí. Ó. Morreu. Porra de engraçado. Oh. Quero mais saber de ti. Ó. Deu boa aqui. Processinho simples. Preciso desmontar tudo e perder toda essa encrenca. Beleza. Voltou a funcionar. Então a gente fecha aqui. E fecha aqui. Vou deixar, tá? Vai que dá. Preciso ir esse aqui de novo. Vou deixar aí. Aqui dentro. Como é que tá? Tá. Ali eles não vão conseguir construir. Aqui também não? Não sei. Esse aqui eu posso desmontar. Eu tenho... Ah. Escafudo. Eu acho que tá... Ele tá... O mod foi desconectado. Desliguei o mod, cara. Ah. Não posso botar comida. Tá. Comida eu vou ter que pensar no outro jeito. O que que saiu aqui mais? Ah. Saiu os conectores, tá? Os conectores eu já vou mostrar pra vocês. Esses conectores que saíram ali. Pra usar aqui, ó. Então aqui eu tenho essa porta. Pra não deixar o calor vir pra cá. Eu tenho esse aqui, ó. É... O ponto de carregamento. Se eu quiser carregar o líquido. Eu boto esse. Se você descarregar. Eu boto esse. E aí fica conectado a todos os foguetes. Bem interessante. Será que tem alguém fazendo pesquisa? Ah. Já, ó. Já tão abrindo. Eu acho. Ah, não. Não tem oxigênio ainda. Mas já tá chegando. Tá? Já vai chegar o oxigênio lá. O que que tá aqui dentro? Hum. Faltando energia. Bateria. Bateriazinha. Isso aqui gera energia. Tá. Precisa gerar energia também. Tá. Voltou a escavar aqui. Ah. Aqui tá de boa, tá? Só tenho que esperar até o metal. Pra consertar. Tá sem energia. Por que que quebrou aqui? Cara, esse... Esse miobote vai passando por aqui. Vai esquentando tudo, cara. Ativa isso aí, cara. Pronto. Tchau. 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 Obrigado.